Sobre o multiverso, expectativa, realidade Meus pais aos 20 anos, vamos ter um filho, sim, vai ser um menino, sim, um dia nós vamos ser avós, sim Eu aos 16 anos, se eu sair pra comprar pão, alguém vai me dar um tiro? Vou te matar no mata leão Não vai funcionar, eu não sou um leão Arthur, você me acha bonita? Mano, palavra nenhuma nesse mundo serve pra mostrar o quanto tu é linda Nossa Só números, 4 barra 10 Kaboom Sasuke, chegando em casa, cadê o pai e a mãe? Itachi, nem te conto Meu cachorro foi picado por uma abelha e ficou parecendo pateta 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de usar Quando você quer consular seu amigo, mas vocês dois tão na merda E a mina lá Deu certo? Deu nada O jogo virou Lavando a luz, isso que é homem de verdade, eu acho que fiz a escolha certa Só espero que isso me renda um gol mais tarde Minha esposa e filha morreram E agora Giovanni Ser vampiro é tipo ter AIDS? O lado bom de ser vampiro é viver chupando Já ouvi o suficiente E concordo Ades, ansiedade, depressão, estresse, solidão Te odeio por ter me abandonado Não, eles me sequestram Desculpa por ter te matado, mano Tudo bem, mano E gente, a modernidade Abraça a tradição Ô meu filho, quanto que é a senha do meu Facebook que eu criei? Oxe mãe, sei lá, a senhora que criou Ah, mas se fosse pro jogo, você fazia, né moleque? Ingrado da porra Marcas registradas em animes Neon Genesis Evangelion Bruno Hospital Protagonista Lixo Rei Chiquita Pirata que estica Protagonista Zoro Anime do Gojo Gojo, quem é o protagonista? Filho do Saitama Dica social I believe in mob supremacy Prima dos outros Minhas primas Se essa sua coisa nojenta ficar dura Eu atiro na hora Otakus de Elite Perdemo Sim, eu como Rales preta com Água bem geladinha Como descobriu Qualquer semelhança É mera coincidência Em terra que a gasolina tá 7 reais O litro Hum, vou te buscar É quase um Eu te amo Jogador Ótimo item que possivelmente Poderia estar no baú Jogador Baú Armadilha Mímica Seguinte, a missão de vocês é Pera lá Se eu colocar o pó do Nescau no miojo Fica sabor chocolate? Olha que pariu Marsupial desgraçado Tô falando sério Ciências Tudo é zegso pra vocês Vocês não pensam se conscientizar Sobre a calvície na adolescência não? Se você conhece eles Pra mim você é assim Vinte horas Hum, que docinho Quatro horas da manhã E agora Giovanni Você mentiu pra mim Eu confiei em você PNG grátis Download Agora eu não consigo ver O Abaporú de outra forma Existe três tipos de pedreiro O meia colher O mestre de obras E o Givalindo Se a sua garota é alta Tem uma pele pálida E fica com raiva Quando você olha o rosto dela Essa não é a sua garota É o SCP-096 Ele preferiu virar um agiota A cuidar de você Incrível, né? É tão legal ser um agiota Que ele estava disposto A abandonar o próprio filho Outras pessoas rindo de mim Por gastar dinheiro com videogames Eu feliz por poder Comprar meus videogames Porque quando criança Meus pais não tinham condições De comprar pra mim Isso seria um sonho Ou a meta de vida? Meus pais As pessoas usam cortes De cabelo ridículos Hoje em dia Meus pais nos anos 80 Visita Legal se joga O FIFA 9 10 Ou PES 2010 Eu com 8 anos É futebol Empurra um amigo meu Na água brincando Outros funcionários Da plataforma de petróleo Dio Quando tá perdendo Legal Mas se liga Nesse rolo compressor Pai Chora não é coisa de homem Filho Nasce chorando Pai Baitola Suco de ova ruim da pô Paita monstro Dois por dez Patrão Se quiser Tá na mão GTA 6 Para PS2 E com Pomba Pet Atualijado Você é o vigia noturno Em uma noite No museu Em Five Nights At Freddy's Ano 3094 Os arqueólogos Encontraram fósseis Da civilização Otaku Agora sim O verdadeiro Homem-Aranha Longe de casa Ubisoft Pensando em criar Um serviço de jogos Game Pass Cozinha Hoje Uma das minhas personalidades Me conta uma piada Eu sozinho na rua E E Menino com nove anos Beijo uma garota Os meninos que estão na sala Assim você vai deixar ela Grávida Eu Impresso o celular Para os meus sobrinhos Estou tentando pegar o celular De volta Calma aí tio Tá acabando Inimigo forte Aparece Goku Muda a cor do cabelo Naruto Discurso e flashbacks Godzilla Eu com 17 anos Vou entrar na faculdade Para ter um bom futuro Dois anos depois Hehehe Mulheres quando chegam aos 20 A cada dia é mais gostosa Homens quando chegam aos 20 Pois é man Calvície é fofo Eu olho não para a câmera Depois de comer uma uva No supermercado Jogador bom Só resolve no final Vem recuperação Sua cama foi destruída Baianos Eu já vi esse meme Umas mil vezes Professora Não sei como teve gente Que conseguiu errar Até o nome na prova Alunos Quem será que foi? Professora Quem vocês acham? Eu Quando eu estou no quarto Cantando abertura de anime E tenho visita na sala Minha mãe Por favor Não me humilhe mais De qual estado você é? Mato Grosso Sério? Prove então Como que faz calor de noite Se nem tem sol Seguinte Fih Você vai embora mesmo? Pai vai dar uma atrasada Passa o rodo moleque Eu que ensinei Vilão Saindo vivo Da nuvem de poeira Protagonista Que usou o golpe Mais forte dele Só que sem a trilha sonora certa Tchau